Bom dia, boa tarde, boa noite para aquela parte do mundo que você esteja vendo esse vídeo agora Meu nome é Pedro Marques e sou consultor online Estou aqui no último dia do evento Carbon Copy Pro e da Wealth Masters International Como já falei sobre isso nos vídeos anteriores Eu estou aqui para aprender o máximo que eu puder para ajudar pequenas empresas E para qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre o que eu faço Por favor, entre em contato comigo O que eu tenho a falar é que a crise está do jeito que está e a tendência é piorar Mas há uma maneira de que você possa fazer investimentos e proteger os seus bens Se você quer saber mais sobre o que eu estou falando Por favor, visite o meu site, eu seria mais que grato de poder te ajudar Muito obrigado, até mais